O treinador não pode perder a chance, em qualquer situação que seja, de passar alguma informação que venha a trazer um benefício futuro para o atleta. A questão da alimentação, o atleta tem que praticar boa alimentação, seja em casa, seja no clube, seja em uma viagem, em um restaurante cinco estrelas ou em um lugar que não ofereça tanta qualidade. Ele tem que saber o que comer, como comer e em que hora comer. E esse é um processo que a gente tem que ensinar a todo momento. Por exemplo, o atleta quando ele entende o papel dele, e ele entende que ele representa não só ele, mas ele representa a família, ele representa o treinador, ele representa o clube, ele representa os patrocinadores, ele começa a levar muito mais a sério a rotina que ele deve obedecer. Então, o momento em que ele tem que se apresentar para uma competição, que ele não deve dormir tarde, que ele deve acordar cedo, que ele deve chegar com antecedência em uma competição, que ele é responsável pelo material dele, que ele é responsável por tudo que ele ingere, pela imagem dele, com quem ele fala, de que forma ele fala, como ele se porta, como ele se veste. Tudo isso faz parte do dia a dia do atleta que ele tem que aprender. É função do treinador passar isso todos os dias para o atleta também, porque se ele não sabe, alguém tem que ensiná-lo, e essa também é uma das funções do treinador. Você forma um atleta, você forma um cidadão, porque num futuro, se ele deixa de ser atleta, ou quando ele deixar de ser atleta, ele vai ser um cidadão normal. E ele tem que ter tudo isso muito bem claro na cabeça dele. Porém, enquanto ele é atleta, ele tem que manter sim uma disciplina muito além do que as pessoas normais mantêm. Ele não se dá ao privilégio de algumas coisas que as pessoas normais têm. Como, por exemplo, frequentar alguns lugares em que uma pessoa normal pode muito bem ir num cinema, num restaurante, na véspera de uma prova, por exemplo, em que um amador teria, o atleta profissional não pode fazer isso. Ele tem que se resguardar, ele tem que descansar, ele tem que se cuidar para poder fazer um bom papel no dia da competição. Ele tem que ser um bom papel no dia da competição, ele tem que ser um bom papel no dia da competição.